Isso é o mundo da seresta Em nome de cal e produções e eventos Não vem com nós assim Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia O de descompaçado toma a ritme Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia O de descompaçado toma a ritme Alô meu parceiro Eduardo Divulgações Certo atualizações, chão de CDs, mil meninos e divulgações Alô meu parceiro DJ Jack, tamo junto Ele é o CDs, o moral de Nova Canaã Bahia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia O de descompaçado toma a ritme Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia O de descompaçado toma a ritme Alô meu parceiro Raiz Souza Costa temozinho Estouradinho da mídia, caro no CDs Peixe Peixe Legenda Adriana Zanotto